Olá, meu gente, bom dia, boa tarde, boa noite, beijinhos de Cabo Verde e hoje eu vou responder pergunta extremamente interessante do... daqui, alguém comentou, perguntou da saúde em Cabo Verde, né? Agora, peraí, gente, peraí, curiosidades animais, perguntou, né? Como é a saúde em Cabo Verde? Eu vou responder, gente, né? Assim que eu não tenho tanta experiência de clínicas, graças a Deus, né? Eu só posso dizer do que eu passei e algumas histórias que eu conheço daqui e vou tentar responder, né? Então, nível de vida em Cabo Verde é quase igual à União Europeia. Países pobres da União Europeia, como Romênia, Bulgária, assim, é pouquinho, assim, mais baixo do que naqueles países em geral, né? Mas é quase, né? Isso que eu gosto nesse país, isso que eu admiro, que é cada vez melhor e melhor e melhor e melhor e melhor, né? E muito mais melhor do que no Brasil. Da minha experiência que vivo aqui, uma vez eu apanhei angina. Eu apanhei angina, eu me senti muito ruim com febre, com... eu passei dois dias dias de dor de cabeça, de dor de cabeça enorme e minha mãe falou que a gente devia ir no médico. A gente foi na clínica privada e a gente pagou, eu acho... eu acho, não foi tão caro, eu acho que foi... que foi um mil escudos, eu acho, cerca de 10 euros, né? Na consulta. E o médico foi, na minha experiência, porque eu passei muito... eu conheci muitos médicos que eu tava com problemas de fígado no Brasil, na Ucrânia, na Polônia, até na França, né? Que eu apanhei esse negócio de vesícula bilhada quando tava em Paris. Eu conheci muitos médicos e eu tenho experiência de comparar. Nessa situação, eu tava com angina, com tonosilite aguda, né? E o médico que foi da boa qualidade, dizemos assim, com muita... ele tava me, assim, olhando tudo com muita atenção, com muito respeito, porque às vezes os médicos são assim, mas não são carinhosos, dizemos assim. E tudo. Foi a única vez que eu fui no médico, o médico me pareceu muito educado e ele que mandou a comprar alguns remédios, eu comecei a tomar e tudo passou, né? Por isso, dessa minha experiência, eu posso dizer que sim. Aqui foi bom. O único problema aqui que são ilhas e aqui que eu viajei pelo Santo Antão, cada cidadinha, cada vila tem posto de saúde, né? Tem posto... e nesse posto de saúde se chama, né? O posto sanitário, né? Onde tem enfermeira ou enfermeiro, assim, fazendo algumas manipulações simples, né? Isso tem. Só que quando acontece algo mais grave, isso é problemático, porque quando eu tava lá, a prima do meu amigo que quebrou, assim, a perna e diria que foi transportada aqui para o Mendelo é muito longe, né? É uma hora de ônibus, de carro e depois aqui de barco uma hora e aqui em Mendelo mais de carro. Por isso, demorou muito, demorou muito. Isso acontece. É aqui que eu vejo que nas cidadinhas pequenas isso é problemático. Se acontece alguma coisa, assim, trauma, alguém fica traumatizado, isso demora muito, isso é muito perigoso. As vezes conhece, assim, ajuda que demora e às vezes é perigoso, né? Só que falo das cidadinhas afastadas, mas é muito, é muito problemático, porque muita gente mora longe da cidade grande, por isso assim. Aqui em geral, Mendelo, Praia, tem clínicas grandes, dá para passar cirurgias, que eu conheço muita gente que passa cirurgia até de coração, dizem que na praia a capital tem. Operação de fígado, parto, parto que também é muito mais qualidade mais alta do que nos países africanos, mas às vezes mortalidade das mães durante parto é mais alta do que na Europa. Isso que é problema, né? Eu às vezes vejo que aquela mãe morreu, deu luz e morreu durante parto, ou depois complicações, isso às vezes acontece, isso às vezes acontece. É muito triste, na verdade, é muito triste. Outras tem muita, se falar da nível médio, doenças, tem leve, grave e média. Aqui tá tudo bom, tem muitas operações, tem muitas manipulações, assim, isso tem. Também da, como dizer isso, da medicina decorativa, digamos assim. Tipo, tirar papiloma de laser, epilação, depilação de laser, né? Aqui tem tudo, aqui tem tudo, não tem problema, aqui tem algumas clínicas de cosmetologia, né? Se tem acne, se tem problemas de pele, se tem assim, isso tem muito, né? Isso aqui é bastante boa qualidade, eu mesma quero fazer depilação de laser, porque aqui tem clínica muito boa, né? Se falar dos remédios, aqui como na Europa tem muita coisa que você precisa ter receita, né? Mas tem qualquer tipo de remédio, tem tudo. Na verdade, dá pra comprar tudo, qualquer remédio de pressão, de... Aqui das doenças, aqui uma minha amiga que tem doença mais grave, mais rara, ela compra aqui remédio sem problema, né? Às vezes pode demorar um pouquinho que... Tipo, dizem, ela falou que um barco pode demorar aí um, dois, três, quatro dias no máximo, pode falta de algum remédio. Por isso, ela sempre compra mais, pra ter recurso com mais, com mais, no máximo uma semana, duas semanas mais, né? Em geral, aqui remédio, dá pra comprar tudo, né? Pelo menos... Claro que tem doenças tão raras, às vezes na Europa também é problemático, mas em geral, tem qualquer tipo de remédio. Das cirurgias, se é médio, né? Dizemos assim, não é tão complicado, tem qualquer tipo de cirurgia, manipulação. Mas se alguma coisa grave, se tem doença grave, até em praia, até nas cidades maiores tem problema. Às vezes as pessoas precisam ir pro estrangeiro, né? Porque aqui o país não é tão desenvolvido, é país pequeno, claro, que tem falta dos médicos. Agora eu acho que qualquer parte do mundo tem falta dos médicos. Mas aqui é mais essa falta, porque é país pequeno. Mas graças a Deus, se doença leve ou média, tem cura, tem médico, tem operação, tem cirurgia, tem remédio, dá pra curar, né? Por isso assim, veterinária, se falar, se tem veterinários. Aqui tem, pelo menos eu, sei, meu amigo que tem cachorro, ele sempre fala que clínica veterinária é muito boa. Mas na rua tem muitos cachorros e cãos, tem muitos cachorros e gatos, moradores de rua, às vezes sim, muito fracos. Isso que é triste, isso que é triste. Assim, como viver aqui vida e saúde, como dizer isso, da ecologia? Aqui, San Vicente é neutral, aqui ar muito seco, às vezes, nariz tendo resseca, isso tem assim. Mas aqui é ambiente bastante bom, né? Não tem alguma coisa, poluição, não tem tanto perigo de saúde e espera de vida, né? Como dizer isso lá na Wikipedia, vocês podem ver. Espera média de vida, aqui é quase com nível da Europa, pelo menos é maior do que no Brasil e na Ucrânia, que eu estava comprando, né? Aqui, eu acho que 76 anos espera de vida, né? É comum, como vida nos países mais, assim, bons, no primeiro mundo, né? Se falar que África, aqui África é um país considerado africano, é comum, assim. Mas, aqui tem vários, claro, problemas. O maior problema, eu acho daqui, é que falta, que quando você mora num lugar mais afastado, isso é um problema, isso é muito problemático. E também, se doenças graves, aqui não tem, porque não tem essas medical centers, aqui não tem. Porque aqui é um país pequeno, né? Precisa ir procurar na Europa Lisboa. Em geral, assim, eu acho que eu respondi a pergunta. Obrigada a esse rapaz ou menina, né? Que perguntou isso. Curiosidades animais, né? Comentou antes. E obrigada pela pergunta. Sempre vídeo fica interessante, se alguém pergunta, assim, fica mais... O blog fica mais vivo. Por isso, se você tem perguntas devida em caverta, pergunta aqui embaixo, em comentários. Eu abraço todos vocês. Se você tá assistindo esse vídeo, se inscrever, inscreve. Porque, em breve, espero que esse negócio, vocês sabem o que eu falo, né? Passa, né? Porque agora casos aumentam. Aqui, como o resto do mundo, sim, casos aumentam. A gente estava com 10 casos cada 3 dias. Mas, tipo, um dia sem casos. Mais um dia sem casos. Terceiro dia, 10 casos. A gente estava assim. Depois, cada dia 10 casos. E agora tem muitos, muitos, muitos. Fazia mais de 1 mil casos no país, né? Algum tempo. É muito. Se falar que esse país tem população 560 mil, né? 1 mil. Mais de 1 mil cada dia. É demais. É demais. Mas, mas agora dizem que vai aclamar um pouquinho, né? Ou... Se falar da cura desse negócio que vocês sabem, que vocês entendem que eu falo, né? Desse, né? Aqui é como na... Quase como na Europa. Eu falo assim. Nível da... Assim... Nível do sistema de saúde, da cura, é quase na União Europeia, né? Claro que tem... As cervejas têm mortes. Mas, é quase como na União Europeia, né? Pessoas respeitam muito essa questão da saúde pública. Nesse aspecto, pessoas usam muito máscaras. Mais educadas nessa questão. Tem... Qualquer lugar. O lugar tem álcool gel. O povo respeita mais aqui. Restrições. Por isso assim. Mas, tem muita gente... Claro que tem muita gente que não respeita. Assim. É complicado agora com essa nova... Essa nova marca. Dessa doença. Mas, mesmo assim, esperamos que passe. Esperamos que passe. Ontem e hoje, eu que devia sair. Que devia ir para o Café Royal. Postar vídeos. Lá, janelas abertas. Pessoas usam máscaras. Eu estava com o ar aberto. Postando vídeo. Estava tomando só. Limonade. Tomei. E coloquei máscara de volta. Estava assim. Por isso... Por isso foi... Foi normal. Assim. Esperamos que... Que... Que tudo passe. Por isso assim. Assim foi o meu vídeo. Se tem... Se tem mais perguntas. Pergunta. Eu vou responder. Até a próxima.